Tentei, me proíbi, de pensar em você Mas como desisti, do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar